Longe do Senhor andava No caminho de humor Oh Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Foi aos pés o Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Deter a graça e o reposo E ficar aos pés da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Pois a ti também te chamar Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar Amém, glória a Deus E glória Tocar aqui o negócio Não é fácil não, né irmãos? Erra as notas Recupera de novo E vamos lá Vamos aprender, não é mesmo, Clamira? A paz do Senhor pra todos vocês A paz do Senhor a todos vocês A paz do Senhor a todos vocês